Paula, oi Paula! Oi Gi, tudo bom? Tudo bem, amada. Conta pra mim de onde é que você tá nos assistindo nesse momento. Eu tô aqui em Alagoas. Alagoas? Ai, gente! Ah, meu Deus do céu! Logo ali! Aqui é o Paraíso. Ai, meu Deus! Ó, nunca fui. Vou pôr aqui na agenda para conhecer. Fala pra mim, qual é a sua pergunta, Paula? Então, eu sou casada há 20 anos. E o meu marido, ele tem depressão. Às vezes, ele tem uma depressão bem profunda. E ele sempre fala que eu não demonstro que eu não amo. Que eu não amo, né? Ele sempre acha que eu não amo porque eu não sou muito romântica. Eu me acho pouco romântica. E ele acha que eu não amo ele. Eu não sei se isso tem a ver realmente com a minha falta de romantismo. Ou se ele é por causa da depressão. Então, eu queria saber como você pode... Espera, espera só um pouquinho. Deixa eu entender. Você está casada há quantos anos? 20. 20 anos? 20. 20 anos. Tá. Você... Ele está com depressão há quantos anos? Há 10 anos ele já sofre com depressão. Tá bom. Fala pra mim como é que era a vida antes da depressão. Antes da depressão era uma maravilha, né? A gente tinha outro... Era outro relacionamento. Era bem mais cúmplice. Tinha... Passeava mais. Tinha mais... Né? Mais... Mais relações sexuais. Bem mais... Mais vezes. Bem mais vezes. Bem melhores ou não? Não. Não melhores. Mais vezes, né? Tá. Como é que era quando você conheceu o seu marido? Era muito, muito melhor do que hoje. Parecia aqueles namoros de adolescente completamente feliz, né? Tá. E você, numa escala de 0 a 10. 0, completamente nulo. 10, o top do romantismo. De 0 a 10, quão romântica você era? Eu acredito que eu era um fete. Ok. E hoje? Hoje eu acredito que um dois. Quanto? Um dois, no máximo. Ok. Então eu vou botar um e meio. Nenhum nem dois, um e meio. Né? Tá bom. Tá. E como é que você gostaria que fosse? Ah, eu não falo que eu gostaria que fosse 10, mas que pelo menos um 7, um 8 eu tava bom, né? Tá. E como ele era antes, no início do casamento? Como é que ele era? De 0 a 10? Um 7 também. E hoje? Hoje também tá lá pro 1. Tá. E vocês têm filhos? Temos 3. 3. Qual a idade? Uma tem 19. Aham. A outra 14. Ok. E a outra 7. 3 meninas. 3 meninas. Então tá bom. Então, amada, você se prepare que hoje eu tô com a macaca. E eu tô com duas convidadas e nós vamos falar um monte sobre isso pra te ajudar. Tá? E eu já vou te dizer logo de cara que dezembro a gente vai abrir as matrículas do curso Minha Melhor Versão. e eu gostaria muito que você fizesse o curso junto com o seu esposo. Vai fazer a diferença, mas a gente já vai buscar fazer a diferença agora na sua vida, tá? Beijo. Tá bom. Beijo. Obrigada. Meninas, eu anotei zilhões de coisas aqui. E aí? O que vocês me dizem disso? Primeiro assim, que o casamento tem várias fases. Primeiro também tem que identificar isso. Qual era a fase que eu tinha e qual é a fase que eu tô hoje? Tá bom? Não é? Então, primeiro disso. Eu tenho três filhos, hoje algumas coisas mudaram. Então, entender. Aí eu vou ter o mesmo casamento do começo? Não. Ah, quer dizer que eu vou ter um casamento ruim? Não. Eu posso ter um casamento muito melhor. Mas tem que entender que não é a mesma coisa. É algo diferente que pode ser tão bom, muito melhor do que foi. Primeira coisa. Ah, já gostei disso aqui. Tão bom, muito melhor. O que foi? Porque eu fico assim, comparando meus primeiros anos de casamento. Não é os primeiros anos mais. Vocês estão, tem 20 anos, você tem três filhos. Tudo mudou. Ele tá sentindo numa situação difícil, né? Nesse momento. Mas dá pra ser melhor? Dá. E aí quando a gente vai pra nossas palestras, nós falamos com a mulher. É a mulher que está ali. E as pessoas falam assim, mas não vai falar pro homem? Não. Não vai falar pra você. Porque você pode mudar algo no seu casamento. Se você começar a mudar algo no seu casamento, vai mexer essa água, essa água vai começar a circular, vai trazer vida pra essa água. Então, é com você que tem que falar. Não dá pra ser com o homem. Então, o que que ela pode falar, fazer por esse casamento? E aí você falou, como tá o seu romantismo hoje? Já era tanto, tá tanto hoje. Era 7, tá 1,5. É, e aí a pergunta é, e aí por onde começa? Como melhorar, como mudar esse 1,5? Como a gente, como você, né, buscando ajuda, pode aumentar esse 1,5? Aumentar esse 1,5 vai mexer essa água e algumas coisas vão começar a mudar no seu relacionamento. Eu já fico uma pergunta aí, porque eu digo o seguinte, gente, ó, presta atenção. Não adianta, não adianta você assistir os vídeos aqui e pensar que, ou você que tá no podcast nos acompanhando e pensar que esse conteúdo vai mudar a sua vida. Pode ser canal de transformação na sua vida se você transformar a informação em ação. Então, eu convido você a qualquer conteúdo que você for assistir, meu aqui na internet, de outra pessoa, enfim, responder duas perguntas. Uma, qual é o meu aprendizado? Duas, quais serão minhas ações? Inclusive, deixa aqui nos comentários, quais serão as suas ações? O que você tá aprendendo com esse conteúdo todo? E aí, pegando exatamente isso que a Jane falou, o ponto é, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Ai, não tô com vontade, hoje eu tô com a macaca, com a macaca e com o palavrão, então se prepara. Foda-se se você não tá com vontade, se você não quer ter um casamento fudido, e não é de, ah, ter um casamento fudido, fudido no sentido de uau. Se você não quer um casamento bosta, você tem que mudar e não esperar você ter força de vontade pra mudar. Entendeu? Ai, eu tô sem força de vontade. Dane-se que você tá sem força de vontade. Hoje de manhã, eu acordei e fui pra academia do meu prédio. Você acha que eu tava com força de vontade em pleno feriado pra ir na academia do prédio? Não, mas eu fui. Porque eu tomei a decisão de ir. Então você tem que tomar uma decisão, que tipo de casamento você quer pra sua vida. E aí dane-se se você tá com vontade ou não. Você tem que ir lá e você tem que fazer. Eu não tô dizendo que eu tô com vontade zero de ter relação sexual com o meu marido. E você vai lá ter. Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo pra outras ações que são as preliminares. Pra você ter, pra você se permitir isso. Pra você trazer vida pro seu casamento. Pra você trazer vida pra sua família. Tem outro ponto aí. Você tem três meninas na sua casa. Elas estão de olho em você. O que você fizer, elas estão te espelhando. Ou positivamente ou negativamente. E os padrões se repetem. E os padrões se repetem. Que é a questão quando ele fala. Ai, eu acho que você não tá sendo muito romântica. Então eu posso voltar a ser mais romântica como era no começo? Porque você acabou de falar. Eu tô fazendo aquilo que eu fazia no começo do casamento. Então pra começar. Recomece aí. Ser mais gentil. Ser mais amorosa. Ser mais carinhosa. Homem. Qualquer homem. Eles gostam disso. Precisam disso. Eles gostam disso. Qualquer pessoa, na verdade, né? Sim. Eu falo assim, que no começo do casamento você fala assim. Amor, pega um copo de água pra mim, por favor. Depois de, sei lá, 20 anos de casada. Você fala. Porra, você foi pra cozinha, pegou água pra você e não trouxe pra mim? Por aí. Por aí. Então comece a resgatar esse romantismo no casamento. Comece aí. Ser gentil. Ser amorosa. Lembrar o que você fazia. Como você presenteava. E o ponto importante também é entender a linguagem do amor. Qual é a linguagem que você tem de amor? Qual é a linguagem que ele tem de amor? Porque você, às vezes, está cansada de expressar a sua forma de amor e ele está entendendo. Dani, a Dani está entendendo isso. Fala um pouquinho disso, Dani. Vamos lá. A linguagem do amor. A questão da linguagem de amor faz total diferença no relacionamento. Porque cada um recebe e expressa amor de uma maneira. E o jeito que eu expresso, eu espero, às vezes, receber esse amor. E muitas vezes não vai acontecer dessa maneira. Eu sempre mostro como exemplo o meu caso com o meu marido. Por exemplo, a linguagem de amor dele é toque e palavras de afirmação. A minha é serviço. Então, eu gosto da casa limpa, tudo organizado, tudo tem um lugar certinho. E o que acontecia quando a gente se casou? E eu tive que me adaptar. A gente acordava de manhã, né? E eu ia no banheiro. Quando eu voltava, ele me abraçava. Ele levantava da cama e me abraçava. E ele me abraça até hoje. Depois de três anos de casa, toda manhã, a mesma rotina. E ele me abraça de um jeito que eu fico virada para a cama. Que está o quê? Desarrumada. Desarrumada. E aí, tem que ficar ali cinco minutos abraçada. Parece que eu vou morrer. Olhando para aquela cama desarrumada. E eu falei para ele, eu falei, viu? Mas, no começo lá, eu falei, toda manhã vai ter que ser assim. Cinco minutos abraçando. Dá para ser uns dois, uns três minutinhos. Mais rápido. Mais rápido, né? Vai abraçar rapidinho, vai arrumar a cama e começar o dia. Porque eu demoro para levantar. Mas, quando eu levanto, o negócio é... A agenda está ali e a gente tem que vencer a agenda, né? Ele falou, não, é assim mesmo. Cinco minutos. Falei, ai meu Deus, me dá força. E estou lá, né? Mas, aí, o que acontece? Não adianta. E ele expressa amor desse jeito. Ele coloca uma roupa. E homem, para mim, geralmente, está sempre muito parecido, né? Aí, ele já pergunta. Como que eu estou? Estou bonito? Eu falo, ah, está lindo. E ele me elogia muito. Então, eu tenho que buscar palavras, né? Para falar, poxa, essa camisa está linda. Eu tenho que buscar coisas diferentes para cada dia ter um elogio diferente. Porém, como eu disse, a minha linguagem de amor é serviço. Então, se ele não me ajudar nas coisas da casa, não me ajudar na rotina da casa, ele não está expressando amor, né? Ele só dizer que eu sou linda, que ele me ama, que ele fica... Não serve. Não serve. É a linguagem dele. Para ele dizer que ele me ama, ele precisa me ajudar. Na minha linguagem. Ele precisa me ajudar com as coisas da casa, com a rotina. Às vezes, ir no mercado para mim. Enfim, né? Tem que me servir. Tem que, às vezes, pegar um copo de água e me trazer coisas nesse sentido. Então, cada um expressa amor de uma maneira. Então, nós temos as palavras de afirmação, né? Serviço, presentes, tempos de qualidade e... Faltou uma. E? Faltou uma que eu esqueci. Vou ter importância, já já a gente lembra, né? Mas, ou seja, cada um tem uma linguagem. Ah, a palavra de afirmação, eu falei. Falou, a palavra de afirmação. Então, cada um tem uma linguagem. Eu preciso me conhecer. Conhecer o outro. E fazer esse ajuste. E isso, na verdade, não é só para o relacionamento entre casal. É para tudo na vida. Com as filhas. Qual a linguagem de amor? Como que ela expressa amor? Como que as filhas expressam amor? No trabalho. Isso também é uma grande chave no nosso dia a dia, no trabalho. Se você tem um chefe lá que ele gosta de elogio. Linguagem de amor dele, gente. Vamos elogiar esse chefe. Que gosta de um presente. Então, isso é para tudo. Para todo tipo de relacionamento na nossa vida. Linguagem de amor. Linguagem de amor. Tchau, tchau.